Olá, Reclamers! E se você tá em Austin e você quer ver uma parada diferente, já pensou em um museu de brinquedos? Na verdade, é uma pequena lojinha que tem uns brinquedos antigos, tem videogame, e é o que eu vou mostrar pra vocês agora. Ó, é o Texas Toy Museum! Olá, meu amigo! Como você está? Ó, o Homem de Ferro, que vai estar aqui, aliás. Ele vai estar aqui amanhã. Hoje, hoje, hoje. Ele vai estar aqui, sim, sim. E eu não entendeu que o Donnie Jr. tá aqui no STSW. Pra quem gosta de Star Wars, gente, olha aqui o Mandalorian. He-Man, velho. He-Man. É da minha época muito, isso aqui. Muito da minha época. Olha só, comandização. Eu podia fazer esse museu lá na minha casa e ganhar um dinheiro, porque foi 15 dólares isso aqui. Eu tinha esse helicóptero que eu comprei usado, e era a paixão da minha vida. Foda-se de eu ter feito um museu. E, ó, já que é brinquedo pra velho, eles vendem cervejas de muitos dos tipos aqui. E depois do museu, tem uma sala de videogame de grátis. Quer dizer, de grátis não, porque eu paguei 15 dólares, né? Esse aqui atrás é da minha época. Mario Bros, velho. Ó, num cantinho sinistro. O meu amigo aqui disse que esse é o melhor lugar do mundo, que tudo aqui é muito legal. O meu amigo aqui disse que esse é o melhor lugar do mundo, que tudo aqui é muito legal. Esse é o paradise para os velhos e os jovens. Ok, sim, muito divertido para eles. Quanto tempo você trabalhou aqui? Nós estamos aqui por uma hora. Uma hora? E quanto mais você está? Quanto tempo estamos ficando, amigo? Ele falou que ele está aqui há uma hora e o filho falou que vai ficar pra sempre. É isso, gente. É legal? É muito legal. Eu não sei se vale 15 dólares. Bom, pra mim, talvez não pra você vale, né? Se não pagou, quem pagou fui eu. Então tá tudo bem. Mas é isso. Eu continuo aqui em Austin buscando as curiosidades, além do festival SXSW. Nos vemos já já. Tchau.